Estamos de volta! E vamos conhecer neste exato momento o ganhador ou ganhadora de um capacete e agenda junto, né? E agenda, aham. O oferecimento da Honda Moto3 em parceria com o grupo RCN. Gente, baquetas, me dê. Ai, gente, tá tocando, eu não tô nem tocando. Tcharam! Final do telefone. Oito, meia, vinte e quatro. Mandou certinho, hashtag Honda eu quero. Então, olha, parabéns pra você que tá levando, acho que é uma moça. É uma moça. No final do telefone, oito, meia, vinte e quatro. Oito, meia, vinte e quatro, parabéns, obrigada por participar. Nossa produção liga ou eles ligam? O pessoal da Honda Moto3 vai entrar em contato com vocês e vocês podem retirar o capacete e a agenda lá. Lembrando que eu estou te aguardando lá no nosso reality, que faltam apenas quatro dias pra começar. Você vai levar o capacete pra gente fazer aquela foto maravilhosa. Vem aí, né? Mais um reality. Mais um. De grande sucesso. Bom, gente, obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Uma ótima tarde, uma ótima noite, pessoal da Reprise. A gente se vê amanhã, sexta-feira, aqui na TVCHD, canal 13.1.